Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um carro excêntrico aqui naquela série onde a gente turno o carro pra arrancada e vamos ver se ele dá benga lá nos arrancadões vocês falaram muito no meu Instagram pra gente trazer a Apollo pra ver se ela presta lá no arrancadão se você não me segue no Instagram, segue lá mano e bora ver essa máquina, deixa o like É rapaziada, voltamos aqui, estamos com a galera dos procurados, aquela coisa maravilhosa, me manda um salve feminino aí Mano, a galera dos pró tá aqui, todo mundo, porque a gente vai fazer o que que é essa máquina aqui? A gente vai tentar tornar ela pra arrancada e ver o que que ela é feita, do que que ela é feita Mano, esse carro é um dos carros mais lindos que temos aqui no Forza, né? Eu não conhecia esse carro antes do Forza, que é a Apollo, tá ligado? Eu não conhecia de jeito nenhum É, como é que é o nome dela? Tudo a Apollo? Puxa a ficha técnica dela pra nós aí, puxa a capivara Vamos dar uma olhada, ó, olha isso Capivara? É, puxa a capivara dela aí Olha pra você ver, temos uns faróis aqui muito bonitos, tá ligado? Olha pra você ver, mano Ela tem uma cara toda de futurística, tá ligado? Tem como abrir alguma coisa aqui? Acho que não, hein? Acho que aqui é tudo muito fechadinho Não tem como abrir capu, tem como abrir nada, velho, olha Não tem como abrir nada Esse era o fólico que combinou com ela Eu acho que a traseira dela foi muito puxada pra veneno, tá ligado? Aí os caras fizeram um bagulho diferente, sei lá, mano Veneno com McLaren Senna, mano É, tipo uma pá, é uma pá dessa mesmo Vamos entrar dentro dela aqui, ó Ah, entrar eu consigo Igual o Chevette Igual o Chevette, é, certeza, ó Entramos aqui dentro da criança Entrei do lado errado, por quê? Por quê? Eu não sei, tá ligado? Eu achei que ela, ela, ela pilotava na esquerda Mas ela pilota na direita Então vamos abrir aqui Todas as portas com asa de gaivota Que é uma coisa diferenciada demais, né, pai? É uma coisa diferenciada Ué, eu tô querendo entrar, velho, no carro Pra ver o ronco da criança Não sei, dá uma olhada aí Dá uma olhada aí, cês que tá ligado Como é que funciona Vamos dar uma ligada na joia Dá uma ligada É, é V8 Esse motor é V8, com certeza É V8? Puxa a capivara aí Caramba, de onde é que nós estamos escutando o V8 aqui, então Eu jurava que esse motor era V8 É um ronco Também eu jurava que é V8 É um ronco meio grosso, mano, tá ligado? É É, tá boa, mano, tá boa Vamos dar uma olhada Vou mostrar pra vocês quanto que ela faz No original Eu acho que o original todo mundo conhece, né Depois a gente vai dar aquela capirotada Daquele modelo, daquele jeito Daquela capirotada Tá ligado? Vamos ver É, é Raoy Aquela capirotada Tá ligado? Você não entendeu? Nem eu Nem eu Se você não entendeu, nem eu É bem isso aí mesmo, tá ligado? É, vamos lá, vamos lá Enfim, hipocrisia Vamos lá Ó, vamos lá Um, dois, três Vamos ver quantos quilômetros por hora ela pega Eu também não sei, mano É um bagulhinho dentro de mim, tá ligado? Pra preparar um ovo, né Mano, original ela é xoxa É, tudo bem, mano Original ela é xoxa Assim, você prefere um carro potente, feio Ou você prefere um carro bonito xoxo? Deixa aí nos comentários A gente tá falando de xoxo A gente tá falando de xoxo Mas um carro na vida real Pegar 333 quilômetros por hora É top, tá ligado? Nós estamos falando de xoxo aqui no Fosa, gente Tá? Não me ataca aí não Entendeu? Nós estamos falando de xoxo aqui no Fosa Né? Porque os Fosa aqui Nós estamos acostumados a pegar uns carros 400 e tanto 400 e bolinha 400 e bolinha 500 e tanto 500 e tanto, tá ligado? Aqui o céu é o limite, tá ligado? É, geralmente É Aqui o céu é o limite Então, tipo assim Vamos lá Eu vou tentar deixar ela aqui Vou tentar deixar ela bem Bem bruta V12 Vou botar um V12 Racing nela, hein Apesar que ela perde Ela perde a arrancada Não Eu vou deixar esse mesmo V12 Só que em vez de aspirar Eu vou deixar biturbo Eu vou fazer uma doideira aqui, mano Vocês já preparam o carro de vocês aí Que esse daqui vai ser pra arrancada, negão Ah, mano Tá pronto, já aqui Nossa Eu tenho um pequeno detalhe Ela não tem pneu de arrancada Não Ate o IFA Nossa Ah, meu rio, pô O carro que eu tô também não tem, é, Mike Agora doeu o meu rim, hein Esquisito ela não ter Não ter um pneu de arrancada? Não é, velho? E essas rodas, mano Imagina você chegando na balada com um Apollo desse Com os rodando na laranja Nego, mijo um Guaraná, velho Agora pensou outro bagulho As novinhas na hora que vem faz assim Tá ligado? É isso É isso Não é só as novinhas não Eu também Mano, o carro fica 10 barra 10 em tudo? É isso mesmo que eu tô vendo aqui, produção? Sim, exatamente É, tá vendo Olha isso aqui, gente Olha isso aqui 9.6, 10, 10, 10, 10, 10, mano Ah, não é possível que vocês não vão, ixi Vocês vão tomar a benga, nego Eu tô vendo já Tô vendo? Tô vendo 1.136 KWs, mano Converte isso aí pra cavalo Acho que dá uns 1.800 1.700 Não, dá 1.700 Dá muito cavalo Dá muito cavalo 1.700 cavalo? Quanto KW, mais? 1.100 e pouco 1.150, vai, bota aí 1.560 cavalo É o xoxo desse jeito aqui, mano Meu Deus É, ele é pra curva É um carro feito pra curva Porque esse carro, ele é pra curva Ele é que nem é veneno, Marco Negócio é veneno O mundo é pequeno Esse Apollo aí O copyright Esse Apollo aí Era pra ser O que a Evo não é O que a Evo É bugado Tem muita curva Tem muita ré Se a Apollo Tem que ter uma correção Da Evo Mais ou menos Mas o que que a Evo Tem a ver Também não entendi Também não entendi O que que a Ferrari Tem a ver com a Apollo Isso é que eu não tô tentando entender Entendeu assim Só tentando entender Agora eu percebi Não faz sentido Agora que eu percebi Não faz sentido Agora que você percebeu Que não faz sentido Ah, entendi Porque Porque a Evo A Apollo é uma correção Da Evo Mas a Evo Não é da Ferrari Tipo, tá ligado Mas tá valendo Soleta Koniseg Ah, me erra Eu não vou Ó, K-O K-O Tô brincando N-N Errou Errou Nossa, velho Cabuloso Só letra aí, galera Sem ver no Google É difícil, mano É difícil É difícil Ó, Zé Paulinho Tá aditivo ali, hein, mano Conta aí Conta aí 1, 2, 3 1, 2, 3 Eita Prelha Vem que vem Eita Buguei pro chão Buguei pro chão Buguei pro chão Mano Mas eu Aqui, ó Não Aqui, ó Ó Mas aqui, ó Vocês podem olhar Aqui na minha tonagem Eu aumentei a traseira Ó Eu aumentei a traseira A traseira tá no máximo, velho É porque ela é muito baixa Tá ligado Mas essa de bugar pro chão é nova pra mim Ela bugou Ai, agora ela não bugou, não Mano É porque ela é tudo mesmo Eu acho que é porque mudou o nível Mas olha o passão da frente, vai Cando por feia É É Engole em todo Engole? Eita Mano, três, vinta de que aí? Posse? Posse, desse mesmo que eu acho que é É uma 911 carreira em vintes Vamos lá, então Manta aí Tá bom, mas a gente tá em lugar Dois, três Quatro 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 Tá bugando Tá bugando Tá bugando Ela tá bugando pro chão, velho Ela tá bugando pro chão Tô aqui, braço Eu não sei Eu acho que é na quarta É Eu acho que é na quarta Ela tá bugando pro chão Tem hora que ela buga Ou tem hora que não Aí não O Michael tá igual O Michael tá igual com a sorpo Com o Sainer É Eita Agora vem uma venena, hein É, vambora Agora eu quero ver o que vai dar, rapaziada Vai ser sinistro isso aqui, hein Vamos lá, então Conta aí Um, dois, três Vai tá bugando Vai tá bugando Vai tá bugando Deu veneno Deu veneno Essa daqui não deu não Ó, eu falando A gente pode fazer um vídeo da veneno também, mano Se vocês quiserem A gente pode fazer um vídeo da veneno Eu gostei Esse carro aqui Esse carro aqui tá andando Mas a veneno ali mostrou que ela é Todo vídeo de carro descendo coisa a gente achou outro carro Ela é um veneno É A gente acha outro carro Eu acho que a próxima vai ser o da veneno Bugatti e veneno Meu mundo é pequeno Aí tem gente que não conhece o canal Que vai falar assim O Michael tá falando um bugatti É nóis Vamos lá Eita, é o Jesco que tá ali Vai lá Um, dois, três Jesco, o meu vídeo não acaba Que é da Luz É da Luz Compraria isso em um dólar Caralho Tirou eu ainda É, mano A Polo nem bugando pro chão Dá conta não Do Jesco, não Ela tá boazinha, mano Ela não tá ruim Mas assim Ela é mais Ela é full curva, né, véi Eu acho que ela é muito mais É Eita, que que é isso aí Que que é isso aí É um boi me segue É um boi me segue Um boi me segue Vamos lá, então Vamos com o boi me segue, então Vai Um, dois, três É o boi me segue Não, o boi me segue Tá na casa Não, eu não vou lá mais, não Nossa, mano Esse vídeo aqui foi o mais feito de todos A Benga foi de... Quanto é jeito Foi de frente Foi de lado Foi de costas Tá ligado E o Benga não agiu Se bem que vai ser os mesmos carros Colocar pra culpa Nenhum doente É, nenhum doente Não, o Veneno é até que... É Só o Veneno conseguiu aguentar A Veneno aguenta A Veneno aguenta Só o Veneno aguenta Eita, chegou um Aventador agora de brinde Se eu tomar pau do Aventador Eu já desisto dessa vida Vai lá Tem mais outro aí Vai lá, conta aí Um, dois, três Esse cara tá bom pra fazer esse aqui, ó Jogar fora, tá ligado? É Quase que o Mortal deu certo Quase que a Copa Freestyle dá certo Deixa teu like aí, mano Descreve o canal Valeu, valeu Esse carro aqui tá bonito É bonito Mas pra arrancada não é não É nóis É, 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 é É, é, é